E para defender esta milonga estão conosco no palco o teclado de Paulo Bracht, Luiz Carlos Ranoff no baixo, Carlos Mendes ao violão, também aos violões Luiz Cardoso e Zumar Benítez. A interpretação desta milonga é de Miguel Marques. A interpretação desta milonga. Pouco importa o título que esta canção tiver, importa é que ilumine aos corações matreiros para pensar no amor, um nome de mulher Para falar da vida, um nome bem canteiro Talvez porque te fez um título ideal Que definisse a alma dessa canção cigana Um nome que expressasse terror ao mais magoal Um nome que explicasse porque é orelhiana Por isso pouco importa que nome venha a ter Cativo é o poeta, temos nas imomentos Falar de coisas nossas, cantar o bem querer É despertar o céu chamado sentimento Falta o céu chamado sentimento E saibam os cavalos Que um dia foram Temer Não mais De brutas donas Rebem que se Rigor Juntaram-se Um verso De amor Neste poema Ao nome De menina Mais linda que o flor Coitado Do poema Coitado do parceiro Alguém Que lhe tem Se Deus assim Quiser Pra quem Não tem a mágoa Um nome bem campeiro Para não causar ciúme Um nome de mulher Por isso Pouco importa Que não me venha a ter Cativo é o poeta Demonstra-se momentos Falar de coisas nossas Cantar o bem-querê É despertar o céu Chamado sentimento É despertar o céu Chamado sentimento É despertar o céu O céu É despertar o céu Obrigado.